Fala galera, RAIJ novamente na área e o vídeo de hoje traz um duelo de controles e domínios de bola entre as lendas Zidane e Ronaldinho. Classe e elegância versus magia e habilidade. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.